Mais uma vez A gente briga e você vai Leva um pedaço de mim Será que pra você tanto faz Será que ainda existe amor Ainda vejo nos seus olhos inocentes Misturada com intrigas e um pouco de carência Sei que às vezes exagero no meu jeito de ser Será que ainda não percebeu que é medo de te perder? Eu te amo e não sei viver sem você É difícil pensar em ti Sabendo que não vou te ter Não vou te sentir Tudo que eu quero nesse momento é ter você pra mim Eu sempre te amei e te amo até hoje Nos meus pensamentos você está Contigo vacilei e te peço perdão Mesmo sabendo que talvez de nada adianta Hoje estou aqui De braços abertos para te dizer Que me arrependi E que essa canção é pra você Por muitas vezes nega Tentei me segurar O meu ciúmes acabou com a essência do seu olhar Confesso mesmo não queria que fosse assim Minha vontade é te amar contigo, ser feliz Pois o melhor presente Olha você me deu A minha filha amou muito Eu agradeço a Deus Obrigado mesmo, ó Por estar sempre por perto Pois sem a sua presença me sinto no deserto Dei o melhor de mim Para ver o seu bem Mas como um ser humano Eu sou falho também Eu aprendi que com seus erros a gente sofre na vida São como a dor de uma perda que nunca cicatriza Amo o jeito, o brilho que tem no seu olhar Não vou parar por aqui Não posso recuar Te conquistei uma vez E vou reconquistar Passo por cima de tudo Pra juntar a gente ficar Eu fiz essa canção Dedicada a você E ao seu lado, Rayane Que eu quero viver Eu sempre te amei E te amo até hoje Nos meus pensamentos Você está contigo vacilei E te peço perdão Mesmo sabendo que talvez de nada adianta Hoje estou aqui De braços abertos para te dizer Que me arrependi E que essa canção é pra você Eu sempre te amei E te amo até hoje Nos meus pensamentos Você está contigo vacilei E te peço perdão Mesmo sabendo que talvez de nada adianta Hoje estou aqui De braços abertos para te dizer Que me arrependi E que essa canção é pra você E que essa canção é pra você E que essa canção é pra você Obrigado.